Minha manha de fazer dinheiro Pego o beck, passo o isqueiro Vários corpos na boeira Tô chapado o dia inteiro Rolê de gangue na van Ligo pro meu plug-down Faz o corre da maçã Invejoso é meu manha de fazer dinheiro Pego o beck, passo o isqueiro Vários corpos na boeira Tô chapado o dia inteiro Rolê de gangue na van Ligo pro meu plug-down Faz o corre da maçã Invejoso é meu fã Minha beck, bota minha city Salve o my block, big Eu nego tudo, sou gang, shit Guardo meu guard debaixo da mesa Se eu for da fuga, eu chamo a Vanessa Buscando a revira de ponta cabeça Não pega nada porque não é besta Tem uma Uzi que me espera quando tá com sede Ela ama, me chufa na jacuzzi ou na Mercedes Sessão de estúdio com meus negas, só sossego No interúdio é nítido que eu sei fazer dinheiro Meu brilho, ninguém nunca vai ofuscar Vi muitos querendo me derrubar Nasci predestinado a ganhar Fó quer ficar rico e nunca mais Desculpem-